Eu vivo desde moleque de cara com a verdade É foda lembrar do Ney que morreu naquele sábado à tarde Depois do enquadro da rota Acharam chavoso, criminoso pelos panos Tava magro no corre das notas Sem a senha do segredo, o cofre tava aberto Homer Ataque sempre esteve por perto Garimpando ouro e ganhando movimento Pérolas preciosas, obras literárias Salvo pela fome de conhecimento Do mundo, assuntos gerais Os tiros sempre foram dados Mas nas páginas do grafite eu encontrava paz Elevação de espírito através da tinta Ocupação da mente, minha vivência não foi extinta Ruas de São Paulo, lado leste, mundo afora Sem dona Olga, mas firmão com a família E de desgosto meu pai não chora Sigo na caminhada repassando os ensinamentos Respeitando aos mais velhos e colocando as cria no entendimento A moda antiga, a benção e disciplina Quando a educação não vem de casa Não adianta colocar a culpa na esquina Nem sempre classe social é sinônimo de educar Pobre, limpo, inteligente e a dificuldade sempre nos fez fortificar Resistir e driblar Saber jogar, se destacar Correr e estudar Antes de escolher virar titular na porta do bar Quebrada desde sempre existiu perigo Os bots são vários e bom malandra Quem consegue fica vivo Pra poder contar a história Proceder tem que ter de sobra E fazer sua própria trajetória Esperto demais vira lenda morta Passos curtos se ramelar Caminhada fica torta A rua cobra Armadilha tem de sobra E a verdade sempre vem à tona Como diz meu irmão Goldman Se ramelar É lona É lona A vida real é crua A cena real é rua O rap real atua A escolha final é sua A vida real é crua A cena real é rua O rap real atua A escolha final é sua A cena real é rua Em 일반 igual é sua A cena real é rua A cena real é rua Legenda Adriana Zanotto